O filósofo marxista italiano Domênico Lozurdo foi convidado para palestrar sobre os 100 anos da Revolução Russa. O período, iniciado em 1917, derrubou a autocracia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. O processo deu origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. Domênico falou sobre as principais marcas deixadas pela Revolução Russa. Contra a Primeira Guerra Mundial, com o que aconteceu, que foi uma carnificina, e nasceu um movimento contra ela, assim, nascendo como luta pela paz, independentemente do que tenha acontecido posteriormente a isso. E é uma herança que nós podemos assumir agora, que depois de pequenas guerras no Oriente Médio, como o Iraque e tudo mais, nós temos agora a possibilidade de uma catástrofe maior, que são guerras contra a China, Estados Unidos e a Coreia, que podem entrar e levar uma coisa para uma coisa que foi a Primeira Guerra Mundial. O filósofo também falou sobre as principais lições extraídas dos erros cometidos durante a Revolução. A parte negativa disso que se aprende é que eles nunca conseguiram sair do estado de exceção. Ela entrou de uma forma e ela nunca conseguiu sair, porque tantas vezes foi tentado invasões, especialmente baseado com o patrocínio capitalista para entrar lá, então eles nunca conseguiram superar esse modelo e ir para a normalidade. Mas que é uma leitura válida para os tempos atuais também.